O que deu para ver, pelo menos de alta velocidade não ias Porque se tivesse uma alta velocidade, mano Era pior Mas eu acho que não é uma coisa de estar no mar Acontece com os melhores Vi muita gente, é hoje que vai me morder o Fred Acho que não é muito a morder Existem situações e situações, uma coisa é alguém ter um acidente E a malta querer procurar os culpados, não sei o que Eu, na minha opinião, acho que tinha que saber se estás bem Já vi que estás bem E, pá, mano, a vida continua, não para Agora eles compram, mas foi por mata-boa, já Para quando encostar alguém, estragaram os caras do outro Mas estás bom Estou na graça Mas o prejuízo Mas ninguém se oferece nele Saúde Eu acho que é o mais importante Eu acho que As pessoas querem, porque também A natureza tua Então as pessoas estão esperando ser mordidos Mas acho que não há Também não estaria a ser um bom brado a morder a ti Não, mas já estão, alguns já estão até a celebrar Mas é normal, a vida não Basta esse saúde Eu iria ficar preocupado se tivesse acontecido uma coisa grave contigo Mas acho que não é uma coisa de assustar Se fosse qualquer outra pessoa, a minha preocupação seria saber se a pessoa está bem Mas nada, o resto, mano, eu não entro, cada um sabe de si E acabou de estar Exato Bruce, fica à vontade, bem-vindo ao show de Fred Obrigado A livro do Pinar, o que é nada de infância Claramente Nós somos humanos E os humanos infelizmente cometem erros Não vamos estar aqui de forma alguma a passar a mão a ti Por seres nosso amigo Nós como amigos que te queremos bem Acima de tudo devemos dar-te conselhos que sejam positivos Que te tragam um maior crescimento a nível individual Esta questão ligada à estrada Sabemos muito bem que a estrada é perigosa A condução requer muita atenção e muito cuidado O que aconteceu a ti pode acontecer a qualquer um Então, felizmente, o Júnior citou aqui algo que acabou ficando Que é uma chamada de atenção Para que das próximas vezes não exceda Acima de tudo, Fred Há formas de tu teres um fim de semana sem estes custos avultados na segunda-feira Na imagem que vi ali parece que sofreu uma BMW Sofreu também uma BT50 O teu próprio carro também não é barato Então eu lamento, primeiro, pelo acidente em si Segundo pelos custos que vêm a seguir Que não serão fáceis de repor Mas pronto Tu és um homem forte Vais conseguir ultrapassar este momento que não é bom Desejar força a ti também Os que foram afetados de forma direta e indireta Agora talvez falaram algo Muita gente estava à espera Estava à espera deste tema que nós falássemos Claro, porque o programa já mostrou mais do que nunca Que é imparcial Nós estamos aqui a falar O conselho não é só para o Fred É para o Bruce, que é condutor É para o Zé Nadine, que é condutor Júnior, que é condutor e muitos outros Devemos... Se não estivermos capacitados Por vezes é cansaço Por causa da pressão de trabalho Entre outros aspectos Nós acabamos agilizando um bocadinho E se possível É prático subirmos um tchopela Um táxi Para podermos locomover Para depois não ter aqui Estes problemas que são futuros Felizmente O Fred, pelo menos fisicamente, está bem Claro que o psicológico é que pode estar afetado Não é fácil Leva tempo Mas estamos contigo para o que der e vier Exato Sim, a visão para isso Obrigado, irmãos Obrigado, foi um coração Tchau 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 Tchau